A Força Aérea Brasileira vai intensificar o esquema de defesa durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Coronel, como é que vai funcionar? Bem, nós estaremos guarnecendo todas as nossas posições, 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. E essa atividade, na verdade, ela não funciona somente para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É a nossa rotina no dia a dia. Para o grande evento, nós estamos só... Intensificando. Então, nós temos várias aeronaves, um incentivo nosso desdobrado um pouquinho bem maior, para que a gente possa propiciar a maior segurança da população. Agora, nós estamos aqui na sala de decisão. O que é essa sala? Bem, essa sala de decisão, ela faz parte do condado. Ela é do mais alto nível, onde aqui nós tomamos as decisões voltadas para a defesa aérea, no grande controle de todas as áreas do Brasil. Não somente de Brasília ou por mais demais. Então, os controles são feitos pelos sindactas. E, através dos sindactas, aqui na nossa sala embaixo, operacional, nós temos a parte da supervisão dessas ações. Essas ações, elas consistem em identificar qualquer aeronave que há dentro dessas áreas proibidas. E, a partir do momento que as aeronaves, elas não obedecem aquilo que foi determinado pela defesa aérea, essa sala de decisão, ela pode vir a tomar a decisão, no caso, de um tiro de aviso, onde é uma medida dissuasória, a fim de fazer com que aquela aeronave obedeça as ações da defesa aérea. Isso não ocorrendo, nós temos que coordenar com o comandante da aeronáutica, podendo ir até um tiro de detenção. Ok, obrigada, coronel. De Brasília, Natália Mello.